Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa especialmente para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. Nessa edição você vai ver. Alunos de escola de educação infantil de Porto Alegre conhecem os Caminhos do Leite. Fórum de Agricultura Familiar da região sul do estado discute os efeitos da estiagem e alternativas para enfrentamento do problema. E no município de Chapada, um dia de campo em uma propriedade que é a Unidade Experimental de Feijão. Agroindústria, referência na agroindustrialização de queijos na serra, se torna exemplo de como o trabalho da extensão rural é importante para a agricultura familiar. E é de lá que vem a receita da semana. De onde vem o leite? E para que serve o colostro? Com o livro O Menino Davi e a Terneirinha Bibi, as crianças estão aprendendo o caminho que o leite percorre da propriedade rural até o supermercado. E os alunos de uma escola infantil de Porto Alegre aprenderam e se divertiram com a história. Confira! Na chegada da escola, já entramos no clima da fazenda. É que hoje é um dia especial. As crianças estão aprendendo de onde vem o leite. E você sabe de onde é que vem o leite? É de onde é que vem o leite! A autora do livro O Menino Davi e a Terneirinha Bibi contou a história sobre os caminhos do leite para os alunos dessa escola de educação infantil de Porto Alegre. A inspiração do livro é mostrar às crianças que o leite não vem de uma caixa. E quando eu pensei nessa história, daí eu já tinha os netos, o Davi e a Isabelle, então me baseei neles como personagens principais junto com a Terneirinha Bibi para mostrar para as crianças de onde que vem o leite, esse alimento tão importante que temos. A escola já tem essa cultura de trazer os autores aqui, de trabalhar, incentivar a literatura e hoje também incentivando o leite, fazendo as crianças conhecerem os caminhos do leite. Foi maravilhoso receber a presidente da Amatera, a Mara, aqui hoje, para continuar esse trabalho que a gente faz de sustentabilidade, também com os autores dos livros, a importância de as crianças estarem em voltas com o livro e com o conteúdo e poder saber como é produzido o leite, o colostro, da onde vem, porque a criança acha que o leite nasceu do super, né? E não nasceu, né? Então isso foi um trabalho maravilhoso que a Mara pôde nos proporcionar junto com a Ematera. A escola está muito honrada de poder ter recebido e as crianças amaram poder saber o caminho do leite, da onde vem. Foi um trabalho simplesmente muito bonito. Antes de receber a autora na escola, os alunos se prepararam com um trabalho sobre o assunto na sala de aula. Foi extrema importância da conscientização do que a criança está aprendendo, o que ela vai levar de conhecimento. Então eles registraram em desenhos, fizeram com sucatas, deram forma na vaquinha, a mimosa. Então a gente introduziu essa história de grande aprendizado para as crianças de conhecimento também. Os alunos ganharam um exemplar do livro e trouxeram alimentos não perecíveis que foram doados para uma comunidade quilombola da capital gaúcha. Então hoje as crianças estão ganhando um exemplar do livro e em troca também estão doando alimentos, né? Que vão ajudar aí outras instituições assistidas pela Ematera. Quando a escola tem condições, a gente faz essa campanha. Quando a escola não tem, o livro é dado gratuitamente, ele é distribuído nos escritórios da Ematera, mas em algumas escolas, quando eu comecei o projeto, as professoras me chamaram a atenção desse gesto das crianças compartilharem, das crianças saberem que estão fazendo esse trabalho em prol de quem não tem alimento. Tem todo esse trabalho já antes, né? A questão social, a gente faz muita companhia solidária na escola. E esse projeto da Ematera, de ajudar as famílias de vulnerabilidade, fez com que a gente fizesse com que os nossos alunos se apropriassem mais dessa questão de trazer o alimento para dar para outras crianças também, porque a gente trabalha essa parte da infância com eles, né? Eles e as famílias da escola se apropriaram muito, então eles trouxeram em peso a doação. Foi muito bacana, eu acho que foi um trabalho bem legal, porque eles já chegavam dizendo ó, eu trouxe a minha doação para as crianças com vulnerabilidade. A importância do outro, do olhar para o outro, de saber que não é só a gente nesse mundo, né? Nós temos todo esse cuidado, então a gente traz muito para os nossos alunos isso. O que a gente quer e o que os outros também querem. O que a gente pode oferecer para a nossa sociedade, né? Os alunos que participam aqui, que assistem a tua apresentação, se tornam embaixadores do leite. É, a primeira coisa que eu faço é transformar eles em embaixadores do leite, porque quem acompanha a mídia sabe o tanto que tem de negatividade, de gente falando mal de um produto que alimenta o ser humano e todos os mamíferos há mais de 15, 20 mil anos, né? Desde que o homem deixou de ser nômade e passou a ser pastor, ele bebe leite de vaca. Então, um dos objetivos desse nosso trabalho é mostrar que é um dos alimentos mais importantes que temos e que deve ser consumido não só pelas crianças, mas por todos, adultos, idosos, todas as pessoas têm que beber leite pela importância que tem. O menino Davi e a terneirinha Bibi, né? O que que conta essa história, Mara? Essa história conta um diálogo entre uma terneirinha que não tem ideia para onde é que vai o leite que tiram da mãe dela todos os dias e de um menino que tem certeza que o leite vem de uma caixinha. Ele pergunta para a mãe como é que é feito e aí, durante a história, os pais oportunizam o Davi a conhecer a Isabelle, que é a filha, ela é a sobrinha, neta do tio Vili, que era o meu avô. E aí ela mostra para ele o que é feito com leite, de onde é que vem o leite, como é que é produzido e toda aquela preocupação, ah, mas então estão tirando o leite das terneirinhas? Não, é o que sobra que vai para a cidade. E aí, tanto o Davi como a Bibi, eles terminam o livro na maior felicidade de saber um de onde vem o leite, outro para onde é que vai e a Bibi fica muito feliz de saber que esse leite vai para as crianças da cidade. História e aprendizado que ficam para sempre. É a vaquinha. E será que eles gostam de tomar leite? Sim. Sim? Eu sempre tomo, quando acorda e quando for dormir. O meu pai e eu, minha mãe gostam de tomar leite, eles gostam de tomar leite na garrafa, eu leite em pó. Tomo de dia em noite, eles tomam dias, tomo café com leite, tomo leite com o meu, eu tomo leite puro. O nosso objetivo, como EMATER, como instituição, como extensionistas, é trabalhar em prol do consumo, aumentar o consumo e isso vai aumentar lá para o nosso produtor, que é o nosso público preferencial, produzir leite para quem? Para as crianças, para a população do mundo que tem que tomar leite. Porque a criança recebe o livro, ela doa e ela participa de um processo tão importante como esse. Música E veja a seguir, Fórum de Agricultura Familiar da região sul do estado, discute os efeitos da estiagem e alternativas para enfrentamento do problema. A gente já volta. Música Os efeitos da estiagem e medidas de convivência foram os temas debatidos durante a reunião do Fórum de Agricultura Familiar da região sul do estado. O evento aconteceu na Estação Experimental Cascata e contou com a participação de produtores, pesquisadores, representantes de entidades e parlamentares. Historicamente, o Rio Grande do Sul enfrenta períodos de dificuldade para abastecimento de água durante o verão. 2023 não está sendo diferente. Desde o início de dezembro até o fim de abril, 392 municípios decretaram situação de emergência por causa da falta de chuvas em todo o estado. Um espaço de tempo sem precipitações é chamado de estiagem. Esse fenômeno tem como consequência a seca, que afeta diretamente camadas da sociedade. A seca agrícola tem relações às necessidades de água de cada cultura e pode ter reflexos em todo o estado quando afeta uma cultura importante economicamente. A seca hidrológica é causada pela falta de água nos solos, afetando os reservatórios e o abastecimento. Quando a falta de água tem reflexos mais profundos na sociedade, temos a chamada seca socioeconômica. Esse foi o tema da reunião do Fórum de Agricultura Familiar da região sul do Rio Grande do Sul. Produtores, pesquisadores, representantes de entidades e parlamentares debateram políticas públicas e maneiras para conviver com a falta de água. O gerente regional de pelotas da Ematera RS Ascar, Ronaldo Maciel, apresentou dados da seca na região dos últimos 18 anos. Nesse intervalo, foram registrados de oito a dez períodos de estiagem com danos para a sociedade. Só neste verão, as perdas na metade sul do estado chegam a 1,83 bilhões de reais. É um dinheiro que deixa de circular na nossa economia, realmente deixa de chegar lá na loja de roupas, as pessoas vão comprar menos, máquinas agrícolas. Então tudo isso repercute de forma muito intensa. A estiagem impacta diversos setores. O Fórum abriu espaço para comunidades quilombolas, agricultores familiares, pescadores e integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, relatarem as dificuldades para lidar com a situação. E mesmo com a chegada do período de chuvas, a situação deve demorar para normalizar. Porque você tem que recuperar toda a perda de água nos reservatórios, na água para consumo, a questão da reprodução dos peixes, das nossas lagoas, também vai influenciar no próximo ano. O deputado estadual Zé Nunes é presidente da Comissão de Representação Externa da Assembleia Legislativa que trata dos efeitos da estiagem no Rio Grande do Sul. Ele apresentou os resultados inéditos de um levantamento feito junto a diversos setores para avaliar as políticas públicas existentes e explicar a dificuldade que o Estado tem para enfrentar a seca e a estiagem. O Rio Grande do Sul vai ter que aprender a conviver com os momentos de estiagem. Isso é uma questão que não tem mais volta. Para a gente conviver melhor com isso, nós precisamos ter políticas públicas. Precisamos ter no Estado um certo protagonismo. O Estado não pode ficar esperando que o ente federal venha dizer o que nós temos que fazer aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos que fazer. Leis, programas já foram implementados, nós temos tudo. A frente parlamentar em defesa da revitalização das bacias hidrográficas, conservação dos recursos hídricos e enfrentamento às estiagens, de iniciativa do deputado estadual Miguel Rosseto, também foi pauta no evento. O ex-ministro de Desenvolvimento Agrário debateu o uso e manejo sustentável, a proteção e o acesso à água, além do enfrentamento à estiagem. Também reforçou que as agendas climáticas devem estar de acordo com a realidade regional. E a nossa tarefa na Assembleia Legislativa, como presidente da Frente das Águas, valorizar e colaborarmos para que possamos valorizar os comitês, preservarmos as nossas bacias hidrográficas e preservarmos, portanto, e cuidarmos bem desse bem comum maior do nosso Estado, que são as nossas águas. E para isso, é preciso de investimento e tecnologia. A chuva que cai aqui na Estação Experimental Cascata traz alegria para o produtor, mas ainda não ajuda a diminuir os impactos da estiagem em 2023. Várias medidas para conviver com a estiagem existem, como políticas públicas, tecnologias. Para a pesquisa, uma delas pode ser aplicada diretamente no campo, que é a armazenagem de água no solo. Nós temos que trabalhar para que a nossa propriedade tenha condições de armazenamento de água para usar quando for necessário. Porque se nós armazenássemos toda a nossa água que tem excesso ao longo do ano, nós teríamos capacidade de irrigar o abastecimento de animais, ou seja, seria muito mais adequado para o produtor passar por um problema de deficiência hídrica. Ao final da reunião, foi proposta a elaboração de uma carta abordando a situação da estiagem e detalhando as demandas discutidas no evento. O documento será encaminhado às esferas estaduais e federais. Também foi informado que as reuniões do fórum devem ser realizadas em outros municípios, a fim de ouvir as necessidades de todos os envolvidos. Tem muitas e muitas informações, especialmente na temática de hoje da água, que nós precisamos aumentar a nossa participação, a nossa discussão e principalmente encaminhamento junto às autoridades públicas, deputados, secretarias da agricultura do Estado. Então, esses temas da convivência com a estiagem e mitigação dos efeitos climáticos e a produção de conhecimento científico e tecnológico aplicável à realidade da agricultura familiar, da agroecologia e da produção orgânica, certamente vão ser temas centrais na agenda que a gente quer desenvolver com a Embrapa e entende que a Embrapa tem uma colaboração relevante a dar nesse contexto. A equipe da Estação Experimental Cascata prestou uma homenagem ao deputado Rosseto pelos recursos destinados à Embrapa em 2014, na época em que era ministro. Os recursos foram destinados para mobiliar o Centro de Capacitação de Agricultores Familiares, o SECAF, onde ocorreu a reunião. Uma placa de reconhecimento foi entregue ao ex-ministro, que não pôde estar presente na inauguração do espaço em 2014. Quando a gente recebe a homenagem de quem a gente tem muito respeito e admiração, é óbvio que emociona e traz uma felicidade enorme e ajuda a gente a caminhar pela vida. No próximo bloco, no município de Chapada, um dia de campo em uma propriedade que é a Unidade Experimental de Feijão. A gente já volta! A família dos agricultores Gilson e Neiva, moradores do interior do município de Chapada, tem uma longa história com o cultivo do feijão. O amor pela produção dos grãos e o interesse pela diversidade de cultivares inspira quem conhece essa história. E para incentivar outros produtores rurais mostrando o potencial da cultura, um dia de campo foi realizado na propriedade da família, que também é uma unidade experimental de feijão no município de Chapada. Para mim, como pequeno agricultor, a diversidade de feijão foi o que está me mantendo aqui. E é um produto que tem, para mim, saída, tem comércio bastante, porque o feijão é um alimento do dia a dia do brasileiro. Eu gosto de lidar com essa cultura. Esse é o principal. Bom, esse projeto dos feijões, ele começou com uma cedência do material da Embrapa, a Embrapa Arroz e Feijão. Nos mandou seis cultivares de feijão e a gente resolveu inserir essas unidades como experimentação aqui no município, especialmente na propriedade do Seu Gilson, que ele também é um guardião de sementes tradicionais. E o experimento ele se deu basicamente com um manejo tradicional de adubação, controle de pragas, de doenças. Então, hoje nós estamos apresentando o resultado de safrinha, que apesar da seca que ocorreu nesse ano, a gente ainda está acolhendo excelentes resultados. O pessoal pode ver que tem bastante carga, né? E aqui estamos demonstrando hoje o resultado e mais alguns aspectos técnicos relacionados a essa cultivar aqui, que no município tem uma importância significante, pois aqui tem uma agroindústria de feijões, né? E também incentivada pela Emater e o foco é potencializar a cultura no município e na região. É com alegria que eu percebo esse povo aí, principalmente essa geração aqui, ó. Que vão ser os futuros plantadores de feijão aí e vão preservar essas variedades. Qual é o meu objetivo? Resgatar aquilo que os meus pais, os meus avós faziam lá atrás. Porque a minha propriedade é uma propriedade pequena. Eu sempre tenho uma variedade, algum produto para venda. Então, isso é o que ajuda. No final do ano, quando fizer o resumo lá no meu caderno, eu vejo que valeu a pena. Vender um pouquinho de cada, mas no final das contas, como diz um ditado, que a galinha de grão em grão enche o papo, né? O cultivo do feijão, para mim, tem sido sustentável. E nesse sentido, eu faço gosto em produzi-lo, porque o povo procura. Possibilitar a troca de sementes, mudas, galhos, ramos e raízes de variedades crioulas e também estimular a troca de conhecimentos e saberes sobre temas ligados à alimentação saudável e ao uso medicinal de plantas. Estes foram alguns dos objetivos da terceira edição da Feira de Troca de Mudas e Sementes de Bom Princípio, evento realizado na última semana na Praça dos Ipês. Na ocasião, mais de 300 pessoas acompanharam a atividade, que contou com troca-troca, venda e doação de variedades crioulas, comercialização de artesanato e de produtos da agricultura familiar, relatos de experiências, mostras culturais e outras ações. O nosso objetivo de trabalho junto com os 23 grupos de minérios e grupos de mais é que foi uma demanda das agricultoras assistidas em que muitas espécies estavam se perdendo. Então, se pensou uma estratégia para resgatar a biodiversidade, né? Sementes crioulas, também de plantas aromáticas e condimentares, também de flores antigas. Então, a ideia também é comprometer e demandar para as entidades como sindicatos exploradores rurais, entidades financeiras relacionadas à agricultura familiar, as próprias secretarias do município, né? da gestão municipal, para que se pudesse proporcionar um aumento de muitas mãos, para que se tivesse a oportunidade de trocar também os municípios vizinhos, com guardiões, com mais experiência, mas também pensando na continuação da produção para o Alto Consul. Muitas das nossas famílias assistidas, cerca de 400 famílias, elas têm consideravelmente a preocupação em produzir para consumir, a produção para o Alto Consul, plantar para comer, para também economizar, para seguir o conhecimento dos antepassados e também por questões financeiras, ter um alimento mais seguro, sem agroquímicos e plantado, então, nas suas hortas, nos seus pomares e dar continuidade, assim, à vida, né? E a todo esse conhecimento que foi acumulado em tempos anteriores. Uma comitiva do Paraná, formada por representantes da cadeia produtiva da erva mate e da extensão rural daquele estado, esteve nesta quinta-feira, 18 de maio, na sede do Escritório Regional da Emater Ascar de Passo Fundo. Na pauta, a apresentação do Programa Gaúcho para a Qualidade e a Valorização da Erva Mate e os cursos de Boas Práticas Agrícolas e de Fabricação para a Erva Mate. Do Escritório Central, em Porto Alegre, participaram o diretor técnico da Emater, Claudinei Baldiceira, e a engenheira de alimentos, Bruna Bresolim. Estiveram presentes também as representantes da Vigilância Sanitária da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde, Bruna Giacomelli e Magda Torres. Acredito eu hoje que a maior expertise em cursos e em certificação de erva mate é da Emater do Rio Grande do Sul. Há 18 anos atrás, eu participei da certificação de uma indústria e como nós falamos na reunião, essa certificação, além de um selo que dá um plus de marketing, ele traz toda uma revolução no sistema interno da indústria, de boas práticas, de como os funcionários devem tratar a erva mate, de como eles devem serem tratados de conservação, de não contaminação, de recepção e também a Emater busca muito a rastreabilidade, que eu entendo que ela é fundamental para a indústria ter a rastreabilidade do seu produto, desde o produtor até o supermercado. Então, a gente está na região de União da Vitória, localizado numa região de grande importância na produção de erva mate e a gente, através do Conselho Gestor da Erva Mate, veio hoje aqui no Rio Grande do Sul, especificamente na Emater, para a gente levar a experiência daqui, principalmente no que diz respeito às boas práticas de fabricação na erva mate, que a gente sabe que é praticado pelas indústrias aqui no Rio Grande do Sul, com bastante fomento da Emater, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio Grande e nós viemos ver esse modelo para tentar implementar um trabalho semelhante no Estado do Paraná. Esse intercâmbio, essa lutar, com certeza a gente vai vir mais vezes, da mesma forma que deixamos o Estado do Paraná de portas abertas para que o Rio Grande do Sul, se assim quiser, vá lá também para a gente continuar esse intercâmbio. A gente entende que para a evolução cada vez mais da cadeia produtiva da erva mate, essa sintonia entre os estados, e cito aqui também o Estado de Santa Catarina, é muito importante para que a gente consiga alcançar o êxito na cadeia produtiva da erva mate. 17ª Fena Sul e 44ª Expoleite estão sendo realizadas aqui no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Assir, conta para nós aí um pouquinho dessa programação, desses eventos que acontecem em paralelo, né, até esse próximo domingo, dia 21 de maio. Nós estamos vivendo a maior exposição, maior Fena Sul e Expoleite, em número de animais, participações, isso nos deixa muito satisfeitos. O esforço todo realizado pelas raças acabou traduzindo nesse resultado. A Fena Sul e Expoleite tem como uma marca a integração de raças, a integração de diferentes setores neste ano, em comparação lá com o início, quando o foco era estritamente o leite, né. Então agora nós temos em paralelo ações da Prefeitura de Esteio, a Multifeira de Esteio, temos o rodeio também acontecendo em paralelo. E lógico, como o ponto principal, o foco principal, está sendo as atividades aqui no Pavilhão do Gado de Leite, com os concursos deiteiros, concursos de morfologia. Encerrar essas avaliações dos animais, esses concursos, no sábado, as vacas que produzem leite, os animais adultos da raça gérse, da raça holandesa, complementam essa programação. O evento acontece até domingo, 21 de maio, aberto ao público, né, e gratuito. Gratuito, aberto ao público, sem pagamento de assinamento, sem pagamento de ingresso. Ele está bem diversificado e colocado de forma acessível a todos. Durante a programação do evento, na Casa da Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, foi realizada a palestra sobre o trigo forrageiro, ministrada pelo engenheiro agrícola e extensionista rural da EMATER, Diego Bardem dos Santos. Muito importante a gente poder, nesse momento, falar com os alunos das escolas agrícolas aqui dentro do Parque Assis Brasil, porque o trigo, ele está bem no período de plantio agora, o trigo grão. O trigo forrageiro já poderia ter sido plantado um pouco anteriormente, mas ainda está aí na janela de plantio. E ele, como uma cultura para complementar a nutrição dos animais durante o ano, nutrição de ruminantes, ele é uma cultura de excelente qualidade, né, que gera bons desempenhos e bons ganhos de peso e boas produções de leite dentro da composição da dieta desses bovinos durante o inverno. As características do trigo forrageiro e esses materiais que a gente conseguiu mostrar aqui, foi um oferecimento da Embrapa, né, a gente tem uma parceria muito boa com a Embrapa, e essas informações vieram da Embrapa Trigo, né, eles mostram que o trigo forrageiro, ele tem a capacidade de trazer uma fibra de mais digestibilidade, nós temos uma fibra em material, quando a gente usa ele como um alimento conservado em silagem, nós temos um alimento um pouquinho mais proteico, né, e também com uma fibra com mais digestibilidade, e ele tem uma janela de utilização, quando eu falo em pastoreio, uma janela maior. Eu posso implantar ele mais cedo, já iniciando em 15 de março, o plantio, e nós podemos já ver pastagens de trigo sendo utilizada hoje, neste momento do ano. Então ele encurta essa janela de vazio forrageiro, que sempre foi uma janela complicada para os produtores de bovinos no Rio Grande do Sul, onde a gente tem o final das pastagens de verão, e ainda não tem bem o início das pastagens de inverno, que normalmente eram plantadas, são plantadas, né, que é a aveia e a zeven. E o trigo entra, ajuda nós, neste momento, para encurtar essa janela desse vazio forrageiro. Participaram do encontro alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Ildefonso Simões Lopes Neto, de Osório, e da Escola Estadual Técnica de Agricultura Leonel de Moura Brizola, de Viamão. É muito interessante nós, da EMATER, poder participar de uma palestra como essa, junto a alunos, né, para fazer essa integração, né, com os alunos que estão na sua formação profissional, iniciando a busca de conhecimento e informação, para depois virem a campo, né, que é o caso nosso hoje, como profissional da EMATER, a gente está a campo, né, resolvendo os problemas dos produtores, e ajuda eles aí na bagagem, e ajuda nós também, fazer uma integração entre esses cursos técnicos, poder voltar para casa, também com uma experiência maior, e uma experiência bem saudável e bem legal nesse momento. Estão abertas as inscrições para o 8º Seminário Regional de Plantas Bioativas e Homeopatia, e a 5ª Jornada Sul Brasileira de Pesquisa em Plantas Medicinais e Homeopatia. Neste ano, o tema central será Quebrando Tabus, Integrando Saberes e Promovendo o Cuidado, do Conhecimento Popular ao Desenvolvimento Científico. O evento será realizado no dia 23 de agosto, no Centro de Eventos da Universidade de Passo Fundo, e de forma online, no dia 24 de agosto. As inscrições para os trabalhos seguem abertas até o dia 30 de junho. Depois do intervalo, o Agroindústria, referência na agroindustrialização de queijos na serra, se torna exemplo de como o trabalho da extensão rural é importante para a agricultura familiar. E é de lá que vem a Receita da Semana, não perca! No dia 22 de maio de 2003, era inaugurada em Carlos Barbosa a Granja Tiqueleiro, que chega hoje aos 20 anos como referência na agroindustrialização de queijos na serra, e se torna exemplo de como o trabalho da extensão rural é importante para a agricultura familiar. Manter a qualidade dos produtos é um dos segredos da família Tiqueleiro para chegar aos 20 anos de produção de queijos com excelência na serra. O prazer de ter a produção do leite, de ter a produção dos alimentos aqui dentro da propriedade e de poder atender o consumidor final com os nossos belíssimos produtos, essa satisfação não tem preço. Então esse é o nosso objetivo, produzir qualidade para atender todos os nossos clientes. Com o trabalho recebendo inúmeras premiações, a Granja Tiqueleiro chega aos 20 anos com reconhecimento nacional. No final de 2022, alcançaram a sexta posição entre os melhores rebanhos leiteiros do Brasil, indicação feita pela Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa. As premiações é, sem dúvida nenhuma, um reconhecimento ao trabalho que vem sendo realizado, e o consumidor faz essa associação. Então, produtos reconhecidos vindo de animais que têm um reconhecimento de uma genética, associam com um produto de qualidade. Então isso é muito importante como uma forma de divulgação direta, e isso fica perpetuando ao longo dos anos, como a associação de produtos de qualidade tem sempre uma menção. Ao longo dessas duas décadas, a evolução tecnológica foi enorme. Hoje, a granja produz aproximadamente 5 mil litros de leite por dia, com todo o processo de ordenha robotizado. As coisas mudaram muito, a tecnologia veio para auxiliar muito, desde a lavoura, a produção das foragens, dos sistemas de ordenha, a genética, tudo isso avançou muito. Então permite que com as mesmas áreas de terra que se tinham lá atrás, hoje se produz muito mais leite, e aí se consegue produzir muito mais queijo com as mesmas áreas. E o que vem pela frente no futuro é uma incógnita, não se sabe até quando vai avançar, mas sem dúvida não vai parar de avançar. E a extensão rural sempre esteve presente na orientação e na parceria com a família, desde antes da inauguração da agroindústria. Aqui na nossa unidade operativa de Carlos Barbosa, a gente prima pelo acompanhamento de todos os passos que uma agroindústria pode dar ao longo dos anos de vida. Não só no início, não só nas fases de transição, mas como também quando a agroindústria chega numa situação que ela pode servir de exemplo para outras que virão. Esse é o caso da Granja de Queleiro, onde durante anos tiveram acompanhamento da Emater, pelos seus próprios esforços, pelas suas próprias indicações com relação à capacitação em agroindústria, capacitação em cursos, como também tecnificação da lavoura e renovação de rebanho, que serve sim de um sucesso muito grande para que sirva de exemplo para as próximas agroindústrias, não só aqui de Carlos Barbosa, mas também do Estado. O Rio Grande do Sul tem muito que avançar ainda na qualidade dos produtos. Tem produtos de altíssima qualidade? Sim, tem. Mas o leque é muito grande ainda para se aumentar. E esse é o papel que a Emater está fazendo, levando a extensão para as pequenas famílias para que seja produzida qualidade. Isso tem que ser um foco principal. E produzir a matéria-prima também é muito importante. Que você comprar a matéria-prima de um terceiro, não que ele não vá fazer com qualidade, mas você perde um pouquinho o foco. E a história continua, agora com um olhar no passado e um pé no futuro. A Granja Tiqueleiro está organizando um museu e uma rota do queijo e vai lançar ainda este ano mais um produto. Esse ano mesmo já vou lançar mais um novo tipo de queijo. E a ampliação faz parte, quando nós iniciamos lá 20 anos atrás, com 5% da produção que se processa hoje, nunca imaginava chegar no tamanho que se está hoje. E daqui a 20 anos, acho que não vai ser diferente. E a produção de queijos está no DNA da família. Começou com o tataravô de Daniel. E é na família que está o suporte para que esses resultados venham acontecendo. Às vezes só uma família quer fazer esse processo e não é fácil. Não é fácil porque são muitos pontos que tem que ser cuidado. Você viu desde que nasceu a terneirinha até o queijo sair lá na ponta, quantos são os detalhes. E às vezes só o marido e a mulher cuidar de todos os seus processos e não é fácil. Aqui tu está com o teu irmão, né? Que te ajuda. Com os pais, a minha esposa, toda a família. Um quadro de colaboradores de excelente qualidade que ajudam em todo o processo. E quem faz a receita de hoje para nós é a matriarca da família, dona Terezinha Tiqueleiro. Vamos ver com quem realmente entende de queijos como fazer essa delícia para se consumir principalmente no inverno. O queijo é um ingrediente que está presente em todas as culinárias, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. E hoje, como nós estamos conhecendo a queijaria Tiqueleiro, a dona Terezinha, que é a matriarca da família, vai nos mostrar como fazer um fondue de queijo, né, dona Terezinha? Isso. Que queijo nós vamos usar e como é que a gente vai fazer esse fondue? Nós vamos usar o queijo gruyé, depois o vinho e depois o amido de milho para engrossar. Vamos à receita então, dona Terezinha? Vamos. Então temos 650 gramas de queijo gruyé e 250 ml de vinho branco seco. Então vamos ao fogo. É fogo baixo, dona Terezinha? Não é fogo alto. Até ferver. Até levantar a fervura. Esse queijo, ele custa muito a derreter, dona Terezinha, ou não? Tem um que derrete. Aqui está derretendo mais rápido. Não, ele derrete. Com a fervura ele já derrete. Agora está quase no ponto. Ele está fervendo e vai derreter todo o queijo. Ele tem que derreter para depois colocar o amido de milho. Enquanto o queijo está chegando no ponto, lá no fogo, a dona Terezinha, a senhora vai fazer o quê? Eu vou pegar as duas colheres de amido e vou diluir em água fria. Para diluir, tem que botar e mexer. Mexer sempre até ficar tudo líquido. Vamos diluir bem o queijo. E vamos colocar o amido de milho. Tem que ficar bem cremoso. Está pronto, né? Agora vamos degustar. Denise, nós temos vários tipos de queijos aqui que harmonizam muito bem com esse fondue. Que queijos são esses? Aqui para harmonizar com esse fondue, nós temos o queijo gruyere, que foi feito à base do fondue também. Temos o queijo prato, o queijo colonial, o queijo parmesão, o queijo gouda e o queijo temperado com manjericão. Ok, vamos à degustação então? Vamos. Vamos lá. Música Obrigada a família Tiqueleiro por receber a nossa equipe e parabéns a essa linda família que construiu a sua história com muito trabalho e dedicação. Se você gostou da receita e quer rever as nossas reportagens pode acessar o nosso canal do Youtube acesse youtube.com.br e eu te convido a participar do Rio Grande Rural mandando uma mensagem para a gente. Acesse o nosso WhatsApp através do QR Code que aparece aqui na tela ou se preferir anote o número 51996405397 e pode enviar também para o nosso endereço. Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS O CEP é 90150-053 E o e-mail é rgrural arrobaemater.t .br Música Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa Tchau pessoal Música 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 Música